Hoje você vai aprender a instalar drive sem internet. Estamos aqui nesse notebook positivo que está precisando de instalação de drive. O programa no qual eu instalo os drives sem internet, eu tenho ele aqui em DVD, que é o DrivePack Solution 13, e no pendrive, o DrivePack Solution 16. Vou mostrar para vocês aqui como é que ele está dentro do pendrive e do DVD. Vamos clicar aqui no menu iniciar e um clique aqui nesse computador. Eu vou agora colocar a mídia de instalação dentro do gravador, porque esse notebook aqui tem leitor interno. Se você tiver um leitor externo com outro notebook, você pode inserir. Vamos começar aqui te mostrando o DrivePack por dentro do DVD. Esse leitor, por enquanto ele não foi reconhecido a mídia. A mídia já já vai ser reconhecida e vai fazer o carregamento do DrivePack dentro do DVD. Não precisa ser botável. É só copiar ele para dentro do DVD normal. Vamos fechar a janela. Vamos abrir aqui o DVD, 4,36 giga. Abrir, está aqui, DrivePack Solution 13. Vamos voltar. E agora vamos inserir o nosso pendrive. O nosso pendrive, para vocês verem também que eu tenho ele dentro do pendrive também, os arquivos do DrivePack Solution. Espeitei o pendrive, vamos para a tela agora aqui. O pendrive tem reconhecimento muito mais rápido. Vamos fechar a janela. Dois cliques no pendrive, nessa pasta de cima, DrivePack Solution 16. Abrindo a pasta, temos aqui embaixo o nosso executável. É o logotipo igualzinho do programa. Vamos aqui voltar novamente. Então eu tenho ele no meu pendrive e tenho ele no DVD. Esse DVD é muito antigo, o DrivePack dentro dele. Vamos abrir ele, então, o nosso DVD, que eu vou instalar pelo DVD. Dois cliques na minha pasta. Não precisa estar executável no pendrive e nem no DVD. Dois cliques no executável e clicar em sim para permitir instalação. Então o programa está carregando. Aqui para a atualização, vocês clicam em cancelar. Pode clicar em cancelar. Não precisa atualizar. Aqui ele faz o carregamento dos drives, que está faltando para ser instalado ou para atualizar. Uma coisa ou outra. E faz o reconhecimento e fez aqui. Que drive que pode ser atualizado são sete drives. Vamos clicar aqui em atualizar todos. Ela abre uma janela aqui, onde tem os programas e os drives. Vamos selecionar somente os drives. Os programas somem, leitor, modem, som, placa de vídeo e webcam. E vamos clicar aí para fazer instalação. Iniciar a instalação. No momento aí, o DrivePack começa a fazer um ponto de restauração. Criando um ponto de restauração com a segurança se der alguma falha no sistema. Em seguida, ele começa já a fazer a instalação dos drives. Esse programa é show de bola, pessoal. Instala todos. No momento, ele começou instalando o leitor de cartão. Já passou para o modem. Vocês podem notar dois de sete. Ele vai então até sete do sete. São todos os drives. Esse programa, ele só não instala o drive se o dispositivo estiver corrompido. Queimado. Aí, ele não consegue fazer a instalação. Fora isso, ele instala qualquer drive. Você pode fazer a instalação no Windows 7, no Windows 8, no Windows 10. Até, propriamente, no Windows 11, ele faz a instalação de drive. Está instalando o modem. 26%. Dove do sete. Ele vai sozinho fazendo a instalação. Você não precisa clicar em nada. Estamos agora instalando o som. Som desse notebook. Realtec. Alta definição. 3 do sete, 32%. Ele vai até sete do sete, onde ele vai instalar todos os drives. Você pode instalar em qualquer máquina. Eu estou aqui no positivo. Mas, qualquer computador e notebook, você pode executar esses drive-back solution. Para você baixar esse drive-back solution, abre qualquer navegador. Abre aí o Chrome, Firefox, Edge, Opera, qualquer navegador. Digita na barra de pesquisar drive-back solution, conforme está aqui do lado. Esse nome aqui. Drive-back solution. Drive-back solution. E bota em seguida, offline. Vocês vão clicar no primeiro link. Que tem que você vão para a página do drive-back solution. Abrindo a página, vocês vão descer um pouquinho. Vocês vão ver três menus. O menu do lado direito é onde tem escrito drive-back solution offline. E está escrito 35GB. Aí vocês têm que baixar esse arquivo 35GB. Depois que vocês baixarem, ele vem compactado no arquivo WinRAR. Vocês botam para descompactar ele. Você tem que ter o WinRAR instalado dentro do seu notebook ou computador. Bota para extrair. Ele vai ficar naquela pastazinha amarela. Já começamos a instalar o vídeo. O gráfico de vídeo original desse notebook. Ao quarto do quarto. Já passamos por vídeo. Aí depois que ele descompactar o arquivo em pasta. Basta somente você copiar e colar para dentro do pendrive. Não precisa criar bootrive. É só copiar a pasta para dentro do pendrive. Aí no caso vocês têm que ter um pendrive de 64GB. Que o arquivo é 35GB. Depois que você descompactar, ele vai até crescer um pouquinho mais. Um pendrive de 64GB. Aí vocês vão ter ele, um programazinho que vocês vão poder fazer instalação de drive. Quando você não tem internet. Aí você pode mexer em computadores, notebook para fazer instalação de drive. É só seguir esse passo a passo que eu estou mostrando para você. Não tem nenhum mistério. Esse aqui é o Drive Pack Solution 13. No qual eu estou instalando. É muito antigo. No pendrive, como eu mostrei para vocês agora. Aquele é 16. Se eu não me engano. Ele já estava na versão 20. Está aqui o drive de webcam. 70%, 72. Está avançando na instalação do drive. Não estou clicando em nada. O programa faz tudo sozinho, pessoal. O programa faz tudo sozinho. Depois que ele acabar de instalar os drives todos. Ele vai pedir para reiniciar a máquina. Para que os drives entrem em vigor. Aí nós temos que obedecer. Reiniciando a máquina. Ele vai reiniciar. Vai preparar os aplicativos. Os drives. Depois ele vai reiniciar novamente. Vai dar uma continuação na preparação do dispositivo. E depois ele vai abrir a área de trabalho normalmente com o seu Windows. Aí depois nós vamos lá no sistema para mostrar para você como é que ficou a instalação dos drives. Tinha cinco drives pendentes nessa máquina. Ele está fazendo a varredura de todos os drives. Ele instala tudo. Tudo que estava amarelo lá no gerenciador do dispositivo vai sumir. Vamos ver se foi feito com sucesso a instalação desses drives. Já estamos finalizando aqui a instalação dos drives. Está dizendo aqui, está vendo? Para a gente reiniciar a máquina, nós temos que obedecer então. Vamos clicar em um OK para reiniciar a máquina. Configurando o recurso do Windows, que fez a instalação dos drives. Estamos aqui nesse notebook positivo fazendo a instalação dos drives. E está preparando aqui. Ele vai reiniciar novamente para prosseguir de novo com a configuração. Ele reinicia duas vezes. Está configurando o recurso do Windows. 17%. 17%. Estou avançando. É muito fácil instalar os drivers. 23%, 25%. 30%. Já vai ser reiniciada a máquina. Agora vai ser reiniciado novamente. Vamos aguardar. Reiniciou. E está iniciando novamente para terminar a configuração do dispositivo. Retomando de novo. A configuração está aqui no notebook positivo. Você pode fazer com qualquer computador ou notebook. Toma aí 64%. 87%. Vamos abrir a área de trabalho já já, pessoal. 100%. Então está aí a nossa área de trabalho aberta. Com sucesso. Já foi configurado. Agora, pessoal, vamos dar um pulinho lá no nosso gerenciador do dispositivo. Para a gente poder conferir como é que ficou o dispositivo lá no gerenciador. Vou dar uma atualizada. Vamos clicar aqui no menu iniciar. E vamos clicar aqui no painel de controle. Sistema de segurança. Vamos clicar aqui em gerenciador de dispositivo. Vamos dar uma analisada para ver agora como é que ficou o nosso drive. O drive tudo instalado. Nada em amarelo. Adaptador de vídeo original do notebook. Nosso áudio também original. Tudo instaladozinho. Vamos fechar. Então é isso aí, pessoal. Nosso canal é ficando por aqui. E amanhã a gente volta com outras dicas. E amanhã a gente volta com outras dicas.